Simba, vem! Fala a mão de mim, não bebê! Fala a mão de mim pra dar os amigos meus Me caí com os filhos no prato que tô comendo Me caí com os filhos no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Mas falo a verdade que até hoje Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje Beijinho na boca Chama o cabelo, tira minha roupa Amigo sozinho, naquele jeitão Fala que não me ama Beijinho na boca Chama o cabelo, tira minha roupa Amigo sozinho, naquele jeitão Fala que não me ama, mas vou lá e vai Fala a mão de mim pra dar os amigos meus Fala a mão de mim pra dar os amigos meus Me caí com os filhos no prato que tô comendo Me caí com os filhos no prato que tô comendo Fala a mão de mim pra dar os amigos meus Fala a mão de mim pra dar os amigos meus Me caímos feno no parque Me caímos feno no prato que tô com medo Sem coração, todo mundo, sem dúvida De morar, tudo sem dúvida Junto com a gente, quando a gente vai ter que ser meu prazer Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Me caímos feno no prato que tô com medo Me caímos feno no prato que tô com medo Pode falar, pode falar Mas fala quando queira que até hoje Pode falar, pode falar Mas fala que eu me engano Beijinho Puxa meu cabelo, tira minha boca Abre que eu sozinho, daquele jeitão Fala que não me engano, mas não agar Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Mais bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me engano Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Me caímos feno no prato que tô com medo Me caímos feno no prato que tô com medo Se vou assim Vai! Olha os dedos, vou te dançar Doce, doce Dedo, meu! Vem, não! Ai! Quem gostou pode fazer barulho que a gente gosta